O grupo A aqui está consistindo de 60 pessoas, e nós temos sete anos de existência, e a minha é um de voluntários, nós temos um Jean Porrino que está nosso líder, nosso presidente, nosso da Yamey, então nós temos dois voluntários. Então, nós começamos, mas a pouco rende, e pouco a pouco ela segue crescendo. Antes, nós estávamos na casa parroquial de Missa de Fatima na Dakota, para o grupo A Bira mais grande, então o espaço é mais chiquito, e agora nós buscamos um lugar mais grande. Deus graças a nós, em assento de bairro da Dakota, e nós estamos mais, mais acómodo e contento. Nós não estamos entusiasmados para não ser mais. Agora nós temos vacância e off-kick, não estamos bom para que dia a escolha abre. Nós estamos um de promenade, é um de norte ao outro de promenade, e depois estamos nós. Nós temos sete anos de existência, depois de cada bairro, Santa Cruz, Paradeira, etc. Nós estamos em turja mar, de novo para Jesus Nourimei, e turja vierna também, de novo para Jesus Nourimei. Nós estamos em entrevista aqui, a Onanzá, que tem um caminho para a Panambai, para nós não sentar, nem um dia mais guarda, passa, nós sentimos vários, chamados de abierro, bem, pônei o seu número, tem um lugar lá, sim, mas uma pessoa que não está bem mais, não sempre está chamando, sabe? É um seguinte rebelista para ir bem, então, para nós ficarmos ativos, nós convidamos, para nós passar. Obrigado. Obrigado.